Salve, salve, rapaziada, Eric aqui. Tô muito sem voz, gritei muito com a vitória da PEN. E eu tinha que fazer os outros dois vídeos do Top 5 ainda. Acabou que, mano, foi uma correria esses dias aí, desde que eu cheguei de viagem, muita coisa acontecendo. Não consegui gravar nos primeiros dias e tá saindo um pouco atrasado. Então hoje a gente já saiu do suporte, amanhã já vai sair o de midi, beleza? Quem ainda não viu os outros vídeos, vão tá deixando... Deixa o link aí na descrição também, editor, dá aquela moral aí, pra galera poder assistir. E vamos lá, esse aqui é o meu vídeo sobre os Top 5 suportes que tão vindo aí pra esse Mundial. Eu queria ter feito tudo antes do play-in, não deu tempo. Eu, na minha visão, não tinha muito problema ir soltando também durante o play-in, igual a gente tá fazendo aqui, porque, já falando do Top 5 de cada rolo e do mundo, esses caras geralmente não tão no play-in, né? Então, spoiler, o Kuri não está no Top 5, por mais que ele esteja jogando muito. Não é Top 5 suportes do mundo, rapaziada. Na minha visão, né, essa aqui é uma lista minha. Lembrando também que eu não tô botando um ordem, tá ligado? E perdão se o áudio tá meio ruim, porque, pô, eu tô no quarto do hotel e tudo aqui. Não consegui gravar tudo igual eu falei que eu queria antes da viagem. Mas vamos lá. O nome, assim, o primeiro que eu acho que põe incontestável nessa lista é o do Meiko, beleza? O Meiko, pra mim, é provavelmente o melhor suporte da história do League of Legends. O Meiko é o cara que jogou Mundial, jogou Minha Mensagem, jogou várias vezes a LPL. Muita gente pode, às vezes, colocar o Mata como um cara que revolucionou mais, a Holy ou o Barry que venceu dois mundiais, ou o próprio Keria. Mas, pra mim, acho que o Meiko, se ele não for o melhor, ele tá na mesma prateleira desses caras. Ele tá no mesmo nível desses caras. E o Meiko, esse ano, teve, de novo, um ano incrível jogando ali ao lado do Jack Love. Ele é muito bom mesmo, muito insano. O Alistar dele, esse ano, foi insano. Teve muitos jogos ali da TESC. Pra mim, mano, o Meiko foi o cara que fez a diferença e conseguiu ganhar o jogo ali pra TESC, né? Jogou bastante de Leona, seu principal campeão ali esse ano. Jogou muito de Nautilus e de Alistar também. O Alistar, pra ele, cara, igual eu falei, pra mim, provavelmente foi o melhor Alistar que eu assisti nesse ano de 2024. Jogou muito, teve muitas jogadas ali insanas do Meiko, beleza? Outro nome que eu acho também impossível a gente deixar de fora aqui é o do Lehendz. Rapaziada, o Lehendz é um cara que ele também, ele é muito impactante nesse time da Genji. Ele vai muito ali no limite entre a loucura e a generalidade. Ele é um cara que ele mete muito louco, ele dá uns engages meio torto às vezes, parece que ele tá se matando. Mas muitas vezes, né, quando o time dele tá na mesma página que ele, igual acontece com essa Genji, é muito difícil você ver o Lehendz se colocando nessas posições. E esse ano, o Lehendz de novo, incrível, jogando muito, foi o MVP, né, daquela final do MSI, a gente tem que lembrar disso aí também, que ele jogou na final do MSI, foi insano. O campeão dele mais jogado também foi a Leona. O Nautilus viu Alistar, uma pull então aí bem parecida com a do Meiko. A gente teve aí todo esse ano com muitos suportes, né, tanques, suportes de engage aparecendo. Eu acho que o fato da gente ter tido uma jungle, tanto os campeões carries, né, muito tempo ali com campeões APs na jungle, isso fez com que a responsabilidade do engage caísse bastante para os suportes, né. Um pick que não tá aqui, né, nesses três mais jogados do Lehendz, mas eu queria citar, e ele tem esse campeão, é o Blitzcrank, tá. O Blitzcrank dele foi seis partidas, perdeu apenas um jogo dos seis. Então, cara, o Lehendz tem esse Blitzcrank, é um campeão que ele tira da cartola ali, eles executam muito bem um combinho de Blitz com uma Okai, né, a Genji. Então, quando você estiver assistindo um draft da Genji, se tiver uma Okai, fica ligado que pode vir um Blitz ali também, né. É, cara, pra mim é isso, o Lehendz é o playmaker, é importante a gente falar também que ele tem muita voz nesse time, ele é um jogador muito vocal, ele lidera muito esse time, quem tá sem voz sou eu, né, Lehendz. É um jogador bem carismático também, e hoje, inclusive, quando eu tô gravando isso aqui, o Butcher tá entrevistando ele, já saiu, dá uma olhada aqui no canal, uma entrevista com o Lehendz também, beleza? Então, fiquem ligados aí. Outro cara que também eu acho que é impossível não estar na lista, é o On, né, o On. É o suporte ali da Bilibili, de novo, mais um ano incrível dele, o On é um cara que vem crescendo bastante individualmente, vem aparecendo cada vez mais, venceu duas LPLs aí agora, esse split. Ano passado, o On já tinha feito um On incrível também. O On, pra mim, é um jogador muito bom também, pra poder fazer essa função de engage, que foi o meta de suporte ali durante todo esse ano. Ele, diferente do pessoal ali que o campeão mais jogado foi Leona, o On não é um cara que gosta muito de jogar de Leona, tá? O campeão mais jogado do On nesse ano foi a Hel Vazeada. Realzinha dele ali, ó, 14 jogos, 85,7% de vitória aí durante esse ano. Então, assim, cara, o On é um cara que, pô, a gente tem que ficar de olho aí, beleza? Não, isso daí foi do Summer, né? Durante esse split, ele jogou bastante de Hel, então, 14 jogos só nesse split mesmo de Hel. Então, o On é um cara que, pô, tem que ficar muito ligado nisso. Pra mim, é um jogador muito bom em teamfights também. É um suporte que tem muita teamfights, que ele ganha com uma play, que ele consegue dar um pick em alguém. Não é à toa que ele gosta de jogar bastante de Hel, né? A Hel é uma campeã que, pra mim, é muito 880. É muito fácil a Hel perder a teamfights sozinha, dando um engage torto. Da mesma forma, se a Hel acertar também, ela simplesmente vai destruir a fight, né? Jogou bastante de Nautilus também e também jogou de Alistar. Nautilus até agora tá aparecendo ali na pool de todos os jogadores. Mas acredito que, pra esse, o Worlds deve mudar um pouquinho. A gente tá tendo muitas mudanças de meta. A Luciana é me aparecendo bastante, né? A gente já viu aí o Kuri podendo jogar de Kalista com a Nico. A gente viu já várias outras coisas diferentes aparecendo. Senna não apareceu até agora, se eu não me engano. Não tô lembrado de ter assistido Senna nesse Worlds. Então, assim, os suportes estão podendo fazer umas coisas um pouco diferentes desses campeões de engage ali. Vamos ver como é que vai ser, né? Agora, rapaziada, já começa a entrar numa situação que é um pouco mais difícil de decidir e tudo mais. Outro cara que, pra mim, não poderia ficar de fora é o Delight, beleza? O Delight, pô, nesse ano, jogou muito... O Delight, pra mim, é um cara também muito bom de fazer essa função de engage. O Rakan dele é insano, né? O Delight teve o Alistar como campeão dele mais jogado, a Hell e a Leona. Então, até agora, é o único cara que não ficou spamando Nautilus o ano inteiro, beleza? Alistar dele é 84% de winrate aí nesse split. Insano, a Hell dele e a Leona também com winrate interessante ali, sendo positivos também. Igual eu falei, eu gosto muito do Rakan dele, mas ele ficou com 50% de winrate até agora. Só seis jogos nesse split de Rakan. O Delight é um cara muito simples. Ele faz muito bem essa função ali de dar um engage e tudo bem. Pra mim, ano passado, ele tinha feito um ano incrível. Não esperava que ele ia sair da Genji, mas eu entendi que a Genji precisava um jogador mais vocal e por isso que eles foram atrás do Lehendis. Mas o Delight é um cara muito clutch mesmo. Muito mais focado nos jogados individuais dele ali. Então, fiquem ligados. Ele é um cara também que pode decidir teamfight ali também. Tem que ficar bastante ligado nesse cara aí também. Gosto muito dele, acho ele muito bom também. E vem fazendo, cara. Deve ser, sei lá, o terceiro ano que o Delight, pra mim, vem sendo um dos melhores suportes do mundo aí. Bem insano mesmo, tá? Pra completar, tava difícil decidir esse aqui último. Porque, pô, tem um cara que é muito insano, mas que o time dele não foi tão bem, mas tá no Mundial. Vocês sabem quem que é, né, rapaziada? Eu não consigo deixar o Cadet fora do top 5, velho. Porque a T1 teve um ano horrível. Assim, horrível sim, né? Os caras ganharam, ficaram em segundo lugar no primeiro split. Ficaram agora em terceiro lugar no segundo split. Ficou no como se de quatro. E ganharam o Salditão lá. Mas, assim, pra mim, eu não vi. E eu acho que o Meta foi horrível pro estilo de jogo do Keria. A gente teve o Meta muito centrado em três picks ali, como a gente tava falando. Leona, Alistar, Arnaut, Luz, Imahel. Eu acho que esses quatro picks, o ano inteiro, eu fui muito focado nisso. Isso foi muito ruim pro Keria. Mas, ainda assim, o Keria é um cara que não acha que os problemas da T1 foram muito culpa dele. Ficar tá num momento muito ruim. O Zeus tá num momento horrível também. Mas ainda é muito bom individualmente. E o Keria também ainda continua sendo jogador individualmente. Incrível. Faz umas plays bizarras. Eu não conseguiria deixar esse cara fora do top 5 aqui. De todos os esportes que eu falei, ele é o cara que jogou com mais picks diferentes também durante todo esse ano. Parece que ele ficou tentando ver o que ele ia fazer no Meta. Então, cara, o Keria jogou de Serafini, jogou de Moká, jogou de Ash, Luke, Senna, Pop, sei lá, Karma, Soraka, Nico, Shane, Zillian. Então, tipo assim, mano, o Keria jogou de tudo que vocês possam imaginar aí esse ano. E, pra mim, não consigo deixar ele de fora desse top 5 também, rapaziada. É isso. Acho que a do Keria é o mais polêmico aí, né? Mas eu ainda boto fé que, pra mim, ele é um jogador desse top 5. Tem que ficar de olho. A T1 tá mal. Mas ano passado a T1 também tava. Não acho que a T1 tem grande chance de título esse ano. Acho que tá pior do ano passado. Mas ainda assim, não acho que a T1 tem um time que vai chegar e fazer muito feio. Então, fiquem de olho aí no Keria também, beleza? Deixa o meu P1 por aqui. Deixa o like, comenta aí o que você achou. Manda mensagem também. E me siga aí no Telegram pra você ver todas as fotos que eu fizer durante esse mundial, beleza? Grande abraço. Olha, dá uma olhada nas entrevistas que estão saindo aí. Vai sair muito entrevista durante esse mundial, rapaziada. Um grande abraço. Valeu. Falou. Altyazı M.